Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final. Em votação à redação final, os senhores senadores que aprovam a redação final. Senhor presidente, só uma questão de ordem. No texto da redação final, só para esclarecimento aqui do plenário, o que nós votamos e que ficou assegurado em duas situações. O veto não chegar mais secreto e perca de mandato. É isso? Não, essas duas coisas. Os artigos 55 e 66 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 55. No caso dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. artigo 66, parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Artigo 2º, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, pela ordem, senador Vicentinho, eu estou observando o meu voto como contrário ao voto aberto. Eu sou favorável ao voto aberto em toda a plenitude dele. Sr. Presidente, eu solicito a V. Exª que altere o meu voto, que a minha posição é em favor do voto aberto amplo. A mesa registrará a manifestação. Sr. Presidente. Obrigado, Presidente. No entanto, não me cabe alterá-la. Sr. Presidente, é só que eu estou recebendo aqui um bombardeio, pedindo informação. Eu só queria que a V. Exª, eu, para mim, a grande questão é que é o veto. Que a V. Exª deixasse claro, a V. Exª deu corretamente os artigos, que a decisão assegura que em veto e perda de mandato o voto é aberto. É isso? Eu vou ler novamente o que foi aprovado nesta noite em segundo turno. Mas traduz, Presidente, só isso. Eu queria só, Presidente, acrescentar. Está sendo desconstitucionalizada a deliberação e se isso remete ao regimento interno. Não, no veto, não. As duas coisas. O veto e a escolha de autoridade. Deixa eu fazer a leitura novamente. Vai para o regimento interno. E o regimento interno... Sr. Presidente. Para que não haja nenhuma dúvida, os artigos 55 e 56 da Constituição Federal, artigos 55 e 66, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 55. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda de mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurado ampla defesa. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Uma questão de ordem. Deixa eu só terminar de ler e darei a palavra a vossa senhora para uma questão de ordem. O parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. E o artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente. Senador Rodrigo Rolemi. Nós aqui, aqui somos todos senadores com posições diferentes, todas respeitadas. Mas aqui o Senado não pode agir de má fé com a população e nem podemos aqui inventar meio termos, para usar uma palavra leve. É muito claro aqui a interpretação e vossa excelência, todos os senadores aqui se manifestaram por diversas vezes favoráveis à cassação de parlamentares pelo voto aberto. E qual era a interpretação da cassação de parlamentares por voto aberto? A Constituição, a regra da Constituição é o voto aberto. O voto secreto é exceção. E quando ele é secreto, ele é excepcionalizado expressamente na Constituição Federal. É por isso, e aqui não vamos agir de má fé, em benefício da credibilidade do Senado Federal. Por que diz aqui, o artigo diz aqui. Brincadeira. Nos casos do inciso 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal? Hoje, na Constituição, consta por voto secreto. Foi isso que foi retirado por este plenário. Ou seja, a partir de agora não é mais voto secreto, é voto aberto. Como da mesma forma... O Senado, aliás, já deliberou sobre isso há um ano e pouco. Apenas substanciou uma decisão tomada anteriormente. Para que não pare qualquer interpretação de má fé no futuro, eu quero registrar também que no artigo 66 diz, a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que aquecendo o sancionará. Parágrafo 4. O veto será apreciado, texto da Constituição atual. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contato de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em escrutínio secreto. O que está sendo retirado neste momento, que foi aprovado pelo Senado Federal, é a retirada da excepcionalização do escrutínio secreto. Portanto, agora não haveram excepcionalização na Constituição, a apreciação de veto será feita pelo voto aberto. E foi isso que todos aqui, senadores e senadoras, votaram. Um a favor, outros contra. Só esse esclarecimento, Sr. Presidente. Me permita, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, ele já teve a oportunidade de decidir em mandato de segurança manejado pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, hoje senador. O Supremo Tribunal Federal, nesse mandato de segurança, que está lá no site, no sítio do STF em julgamentos históricos, o Supremo Tribunal Federal diz, a regra é a votação aberta. fechada, excepcionalmente é possível fechada, é secreta, desde que a Constituição da República expressamente, e nós não podemos interpretar onde a Constituição não diz, diga que seja secreta. Muito bem, um exemplo disso, a Constituição da República em nenhum momento ela afirma que a votação, a votação de presidente desta Casa, ou da Câmara dos Deputados, de presidente de comissões, seja a votação secreta. A Constituição não diz, portanto, isso significa que a votação é aberta. Se o regimento interno desta Casa isso estabelece, o regimento interno desta Casa é inconstitucional, precisa ser alegado como inconstitucional, mas nós estamos com a presunção de constitucionalidade do regimento interno. Desta feita, entender que nós alteramos aqui a Constituição da República, alteramos a Constituição e permitirmos que o regimento interno diga de forma diversa, isso é um absurdo, não é isso que nós aqui decidimos. Nós não desconstitucionalizamos a previsão constitucional, mandando-a para o regimento interno de cada uma das Casas Legislativas. Portanto, a vontade é a regra. A regra é que a votação é aberta. Excepcionalmente, ela é fechada. Portanto, nós aprovamos aqui que, cassação de mandato, de acordo com o artigo 55, a votação daqui por diante é aberta após a promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. E também a derrubada do veto, artigo 66, parágrafo 4, é votação aberta. Mas foi isso que foi anunciado aqui, faz também. Muito bem, presidente, muito bem. Foi isso, senhor presidente, que vossa excelência anunciou, em nome da verdade. Vossa excelência anunciou isso. No entanto, vou usar aqui uma adversativa. Todavia, contudo, senhor presidente, aqui já rolava a conversa. Permita-me uma expressão mais pedestre de que precisaria alterar o regimento interno. Não, 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 não. Está claro, presidente? Tudo bem, voto aberto. Nessas situações. Eu quero comunicar à Casa e ao País que já mandamos para a imprensa nacional a resolução que autoriza a operação de crédito do Rio de Janeiro para que seja publicada amanhã e, portanto, agilizada essa operação de crédito do Estado do Rio de Janeiro. Encerra a votação da redação. Em votação à redação final. Os senhores senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A ordem, senhor presidente. A matéria pode ir às duas matérias, três, na verdade, com a cláusula de vigência. Essas três matérias que foram aprovadas pelo Senado em segundo turno poderão ir para promulgação. Nós vamos conversar com a mesa do Senado e com a mesa da Câmara dos Deputados para que possamos, na sequência, promulgar essas duas matérias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senadora Lúcia Vânia.